Ae, esse grito aqui é lá da minha área, olha lá, mano Tipo assim, ó, passa chuva ou passa sol Nós tamo cantando, fazendo freestyle nas ruas de SP MC cantos choravam afogavam as mágoas cantando O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Demorou, 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 demorou Se pá na fris da sul, aqui é uma batalha de sangue E de domingo linho eu lembro aqui tem uma revanche Só que cê sabe, truta agora na capacidade Agora eu tô rimando sério, então me enfrenta de verdade Ae! Toma! É, é, é Eu tô aqui, em meio, não tô sabendo de nada E os caras já tá gritando, mano, que bota de nada Aí, se liga meu papo que eu vou improvisar Pra quem não me conhece, sabe, pra me ter agar Então cê lembra da sua surra, naquele momento Se você ficou sério, só serve um por cento Pra matar você, desculpa a parça aqui na trilha Olha só a melanina, nesse flash ela brilha Com certeza, ô meu truta, só que aqui não desespero Tive que rimar brincando, que a última é dois a zero Só que cê sabe, truta, aqui cê tá de feite O papo é o ninho, Black é café com leite Mano, cara, peraí, eu tenho bizarro de maconha O cara tá de feite, mano, a gente tá de feite Mais cinco e empato pra cá Ô, com certeza, mata esse cabeça de bagulhinhos Tentam se patruizar seu pequeno milagre, mano Pensa pra aí, maquia brinca PJL para sua língua É isso aí, é o pequeno milagre A flipada lembalha, mano, eu tô pagando um pau Do tipo, que da hora, meu país é especial Mas no rap e no verso você não põe, genial Pô, 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 o barulho peça a volta Uuuuuh É, guardem as rimas, família, guardem as rimas deles Bem legal, Shelly, bem legal Deles Deles Solta o próximo bicho, DJ Rádio Agora vai botar, certo? Só uma, né? Oi? Só uma, só uma Foi a ida, né? Cara, boda, cara, você acabou de falar Não, 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 não Mas expliquei ainda, ninguém nem entendeu o que eu falei Ah, o que eu entendi, era Peguei a visão, moço Não, você falou que não serve E vem no uuuh 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 Retanizando, sabotagem Sistema, vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Uuuh 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 Mó satisfação Sempre quando eu chego e elevo o clima, mano Eu solto a rima Chega a aumentar minha adrenalina Do tipo A gente cega e já se adianta Geral com amor pro ar Essa terra é minha janky dama Uuuh Me diga no meu papo Eu tava aqui focado Mas aí chega um chupaco A goia é muito louco Essa aqui é a parada A gente fez da intenção E depois o que vai chegar Como assim, amigdama? Aqui, ô meu irmão Então por que na votação pra ninguém cê levanta a mão? Uuuh Vai ficar complicado, ô Goku Aí cê fica muito fraquinho, acho, nessa gritação Ó Demorou Demorou É sem estresse Por isso eu nunca piro Porque eu tava com flash Não levantei mais, soltei e gritou Vai se pena, não aguenta O Nino te sustenta E em texto de rap Meu verso te incrementa Tá vindo lá do cara Com meu seu amizade Mas é da hora meu parceiro, só fica longe do pó Pequeno milagre com a versão do sabuó Aqui nesse caminho, o cara vem para a batalha só pra chapa de cantinho Entra junto na briga, porque tá ligado parça Porque aqui eu explico para ti Do tipo mano, pode entrar em outra briga Porque mano, eu sou treinado, mato esses dois MCs Eu tô ligado como é, tá lindo, mundo é como é Maldade para levar pra cá, e tudo também é bem Da maldade, querendo mudar, querendo bagunçar Atrapalhar, pisar, enquanto eu só quero chegar Com certeza o meu truta, mas o que que o chamanho Os pico que incomodou hoje, nós vai cobrar amanhã Mas você sabe truta, aqui no procedimento E no você tá estranho, cadê a marra do MV? Ah, tato! Aí família, barulho que é bom! Cadê a marra? Aí família, lembrem dos dois autos, certo? Vocês podem voltar pra duas pessoas, certo? Pra dois deles, certo? Aí barulho, pra quem começou, foi... Você começou, certo? Eu comecei Barulho pra quem começou, pra quem terminou, certo? Barulho pra quem gostou das imãs do RT Barulho pra quem gostou das imãs do Black e TH Barulho pra quem gostou das imãs do Nino Pra meu RT tapar, certo? RT já saiu da votação, certo? Agora vocês voltam pra um só Pra um só, certo família? Barulho pra quem gostou das imãs do Black e TH Barulho pra quem gostou das imãs do Nino Na minha concepção, Nino Eu vou pedir mais uma vez, certo? Só pra confirmar Pra um só ir com vontade, certo? Barulho pro Black e TH, minha direita Barulho pra quem gostou das imãs do Nino A minha esquerda Nino e RT se enfrentam no terceiro, certo família? Barulho pro Black e TH, minha direita Barulho pra quem gostou das imãs do Nino Aí, cadê o beat? Aê, aê Quando fica pessoal É que fica interessante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue E atacar a mãe O bagulho é ignorante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Wow, 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 wow Começa Ok Ok Muito da hora Ver a sua evolução Do tipo, tá da hora Tá mandando um verso até que bem bolado Mas desculpa, meu parça Dois anos rimando e eu parado E o seu flow ainda tá quadrado Mano, não evoluiu nada nisso Desculpa, meu parça Eu já vi o seu limite Do tipo que você até Tenta escrever no rap Nunca vi um som seu Nunca sai um hit Mas, tá ligado Eu encaixo no beat Tipo, mano Eu também encaixo na beat Brincadeira, parça Cê tá ligado, mano Feriado prolongado Eu desfilo lá na beat Encaixo na beat Sem maldade de tudo Você sabe que aqui Nós te espanca Ô Nino, cê desabafa comigo direto Cê sempre fica Sofrendo por branca Ô Eu não te falo Cê mandou de truta Só pra começar Brincadeira, truta É só zoeira Essas ideias aí Eu nem quero te zoar Mas você sabe, truta Que faço a minha rima Você sabe que aqui é no talento Cê quer falar de revolução Ô, seu cuzão Cê tá atrasado Eu já te passei faz tempo Mas cê falou que eu sou o palmo inteiro Tá ligado Que piada retórica Por isso que eu pego a branca Escurecendo a família Mano, isso é de vida histórica Porque tá ligado Mano, tá ligado Não se adianta Porque você tá namorando Uma preta Já tá se sentindo O rei de Wakanda Só que é isso mesmo Meu truta Tô namorando Com a minha pretinha Que veio lá do gueto Cê não entendeu Que nós joga lá um truco Eu com a minha mina Formamos um casal preto Você manda de truta Isso você nunca vai ter Porque cê é palmo inteiro E é das brancas Do cabelo liso Que cê gosta O maluco palmitou a vida inteira Nesse ato Tipo seu histórico de palmitagem Café com leite Isso que é o café pingado Você entendeu? Do tipo, mano Essa referência, percebeu? Porque eu, Nina, zica Em questão de palmitagem Tá ligado Nunca que eu prevaleci É que eu prefiro as pretinhas Mas já peguei umas brancas Cê sabe, ô meu truta Que a batalha é de sangue É porque cê tá ligado É o equilíbrio perfeito É porque cê tá ligado Eu tô no country ying yang Você tá ligado Preto no branco Tipo um feijão com arroz Mas você tá ligado O truta aqui Agora eu chego E eu te mato agora E eu não deixo pra depois Mas tem mais branca Tá ligado Por isso O motivo aqui Vou te explicar Então tem mais branca Tipo ying yang Então não é peixe É a baleia branca do avatar Entendeu? A referência Por isso que, mano Eu rimo com eloquência Negligência Você rimando já provou Que nesse round Não demonstrou um pigodinho inteligente Mas cê é fiscal das mina Que eu pego Sem maldade de truta Eu vou ter que te explicar Independente se for preta Ou se for branca As mina que eu pego E as que cê quer pegar É só isso mesmo Só desse jeito Que eu vou entender Cê sabe que eu vou improvisando Porque as mina que cê pega Pode ser branca ou preta Porque pra mim Meu truta Eu tô pouco me lixando Barulho pra esse terceiro O que é que já foi isso? Aê, por lá de quem começou Barulho pra quem gostou Aê, família Dá uma atenção Que agora é votação, certo? Aê, família Foi isso aí Aê, família Dá uma atenção Nas imas dos moleques Barulho pra um só Certo? Barulho pra quem gostou Das imas do Nino A minha esquerda Barulho pra quem gostou Das imas do RT A minha direita Aê, família A batalha foi boa Aê, família Será que cê está morto? Acho que foi até o melhor Round da noite Não sei Eu não lembro Eu não lembro Eu sou um brisado Mas é isso Barulho pra quem gostou Das imas do Nino A minha esquerda Barulho pra quem gostou Das imas do RT A minha direita Vou pedir mão direita Certo, família? Eita porra Pra ver quem palmita mais Eita porra Eita porra No título do Youtube Aê, família Eu vou pedir a mão Certo? Eu vou mostrar o flash Desculpa aí De colocar o flash na cara Só pra enxergar as mãos Certo? Desculpa aí Qualquer fita Mão pra quem gostou Das imas do Nino Só a mão Só pra quem gostou Certo? Vou começar pela Larição Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, certo? Seis pra aumentar Mão pra quem gostou Das imas do RT A minha direita Aê, satisfação Da hora Um, dois, três, quatro, cinco Seis a cinco Nino Aí, Nino pra próxima fase Muito barulho pra uma no RT Boa